Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro, seu grande amor e um dozezeiro Oh meu vaqueiro, esse flagra é o cheque, eu tô com o volume 4 meu filho, simbora Grana confere aí, jardim confere aí, é tanta cabeça que cada conta já perde As terras tá sobrando, caminhonete do ano, olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro, seu grande amor e um dozezeiro Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro, seu grande amor e um dozezeiro Grana confere aí, jardim confere aí, é tanta cabeça que cada conta já perde As terras tá sobrando, caminhonete do ano, olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro, seu grande amor e um dozezeiro Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro, seu grande amor e um dozezeiro E aí Onde já se viu um bom vaqueiro, seu grande amor e um dozezeiro E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri